Vamos falar de mobilidade urbana, um tema cada vez mais recorrente e que direta ou indiretamente influencia na rotina de todos nós. Transporte público, particular, bicicletas, afinal qual é o conceito de mobilidade urbana? É o ir e vir nas cidades, então é um conceito mais macro, você pode utilizar vários meios de transporte para isso. O carro, transporte público e transporte alternativo, no caso. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a frota brasileira de automóveis cresceu 400% nos últimos 10 anos. Ou seja, é preciso cada vez mais buscar alternativas de locomoção no nosso dia a dia. Além, é claro, de planos de mobilidade urbana por parte das autoridades. Para se ter ideia, apenas 14% dos municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes têm um plano pronto. Já as capitais têm um quadro um pouco melhor, 48%. Dentro disso, algumas cidades têm investido em melhorias para os ciclistas. Ciclovias como essas são o sonho de qualquer ciclista com certeza. E quem pedala aqui em Brasília, por exemplo, já encontra mais de 470 quilômetros delas construídas. Um número equivalente ao de São Paulo, que tem uma população quatro vezes maior. Mas ainda há muito o que melhorar. Vários problemas, uma delas é a falta de continuidade. Então a gente tem fragmentos de ciclovia que muitas diversas não se conectam. A gente tem o problema também da falta de respeito dos motoristas. O Irá aposentou o carro há mais de 10 anos e desde então vai para o trabalho de bicicleta. Até mesmo os passeios de família acabam sendo sobre duas rodas. Eu uso para ir para o trabalho, lazer. Eu tenho uma bicicleta grandona, um modelo de quatro lugares. Então vamos todos juntos, a família vai junto. Eles sobem comigo na bicicleta e fica bem mais fácil. Aos poucos, outras pessoas também buscam alternativas diferentes para ir e vir dos lugares. Existem, por exemplo, as bicicletas e os patinetes compartilhados. Novidade que é bem-vinda. Isso já tem se usado em Portugal, em Paris, em França, em várias cidades europeias. É uma tendência, por quê? Porque a gente precisa facilitar as micro distâncias, as distâncias menores. Mas não é de qualquer jeito. A gente precisa planejar. O planejamento tem que estar inserido em qualquer escala. E na micro também. É preciso também bom senso na hora de usar esses equipamentos. Algumas cidades, como São Paulo, contam com legislações aperfeiçoadas do tema para evitar acidentes, principalmente. No entanto, há ainda lugares como Brasília que as autoridades, por enquanto, apenas orientam os usuários. Essa circulação vai ser encalçada, passeios, praças. Quando for atravessar uma passagem de pedestre, é necessário que o cidadão que esteja andando num patinete, ele desembarque desse patinete e passa como o pedestre faz, transitar nas ciclovias. Seja de metrô, ônibus, bicicleta ou patinete. Fato é que os planos de mobilidade urbana precisam sair do papel para dar ao cidadão, cada vez mais, o poder de escolha de como ir e vir.